Vítima de acidente com lancha em Angra é sepultada em São José dos Campos. A inspetora de qualidade Alquiria Barros, de 29 anos, foi sepultada na manhã deste domingo, primeiro, em uma cemitério em São José dos Campos. Ela é uma das vítimas da lancha desgovernada que atropelou banhistas na Ilha Grande, em Angra dos Reis Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 30. O velório começou nesta madrugada, quando o corpo da vítima chegou ao Vale do Paraíba, onde ela morava. O enterro foi no cemitério de Eugênio de Melo, às 11h10. Familiares e amigos de Alquiria estavam inconformados com a morte da jovem. Ela passava o feriado prolongado em Ilha Grande, com amigos, quando foi atropelada por uma lancha em uma região conhecida como Lagoa Azul. O piloto da embarcação foi preso e liberado após o pagamento de fiança de R$ 2.000. Ele alegou o problema no acelerador da lancha e vai responder pelo acidente em liberdade. O acidente também matou Alexandre da Silva Leite, de 43 anos e deixou duas mulheres, ambas também moradoras de São José, gravemente feridas. Uma delas, Camila Précoma, teve um dedo do pé amputado no impacto. Ela e Natasha Oliveira sofreram fratura exposta nos pés e passaram por cirurgia. Camila foi transferida neste domingo para a Santa Casa de São José. Lório, os parentes de Alquiria preferiram não dar entrevista. A mãe dela mora em Cabo Frio, Rio de Janeiro. O organizador da excursão para Angra, Lucas Ramos, e outras testemunhas do acidente, estiveram no enterro. Essa era a primeira viagem dela com o namorado. Eles estavam bem animados, e infelizmente terminou de um jeito triste. Ela era uma pessoa do bem, muito boa, disse Ramos. Ainda não, 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 não Obrigado.